Adorar o nome do Senhor É irmão, e igual eu vinha conversando com a irmã Eu e o meu esposo, a gente gosta de igreja assim Porque a gente é acostumado a pregar de igreja grande Fazer aquela igreja fria que ninguém sabe a presença de Deus É verdade, Deus Quando a gente anda em uma igreja pequena, um pouquinho Que Deus abençoe, quer dizer que uma igreja Que Deus não se conta com a quantidade mais E sim com a qualidade Porque muitas vezes a igreja está cheia Mas só Deus sabe o coração daquelas pessoas Glória a Deus, aleluia Eita glória Glória a Deus, aleluia 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 Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia